O olho não dá não, de olho, ei Esse filho não é meu, é do que eu Sei que tu adora piroca Me ama na cantina da escola Sei que tua amiga adora Tua mãe quer ser minha sogra Sei que tu adora piroca Me ama na cantina da escola Sei que tua amiga adora Tua mãe quer ser minha sogra Ai ai, o mundo tá perigoso demais Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais Deus sabe que vim trazer a mensagem A favela perde o passe Sem só fogo vocês já deram 80 tiros a mais Eu sei que eu sou o cara, mas não vai sofrer em mim agora Tá uma zona de terra lá fora Onde o filho chora e a mãe também chora Mas eu prefiro que só o filho chore Então só volto com um milhão pra minha mão Já tenho 6 dígitos na minha conta e antigamente eu não tinha nem cama Então escute meus conselhos, não torre toda sua grana Rico quem fica é o chefe, não quem bate cartão todo santo dia da semana Faz esse corre só pra juntar uma moeda e investir no que você ama Antes de viver, só que trampava no shopping já sabendo que era um Ei, sei que tu adora piroca Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora A tua mãe quer ser minha sogra Vou ficar rico bem antes que eu morra Quebrando palcos, fazendo uma zorra Esse passato me deixa igual Yoda Cê quer me ferrar, eu quero que cê se foda Bitch, me liga e me chama Vai pra minha casa, pra ir pra minha cama Parecendo mistre pra americana Quer fuder até clicar com a perna bamba Tudo alright, já tá tudo ok Camuflada não é só minha baby Eu não colo com esses manos, são feitos Aproveita mano e grava esse take Contando nota, vendo de GK Mano, pra mim isso é vivência de gang Fazendo tudo que eles não fez Olha só o que eu faço na minha vez Sei que tu adora pistola Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora A tua mãe quer ser minha sogra Foi eu que fechei o camarote Vou fechar o combo de Red Ciroc Fechei minha banca só com meus amigos Vou fechar o ano contando balote Fechei 10 a 10 com quem fecha comigo Fechei a cara pros falsos bandidos Me viu de nave e quer fechar comigo Se o papo for selfie nós fecha o sorriso Tempo fechado hoje tá abrindo E as que não fechavam hoje abre o sorriso Querem fechar pela grana Fama, puta, não por serem meu amigo Nós tá de nave fecharam o G5 E tão falando Olha os bandidos Você acompanha só pelos stories Então é melhor você fechar o pico Fecha o elenco e monta o plano Fecha minha renda que é milhão por ano Abre minha mente e fechei contrato Tirei do tráfico todos meus manos Cheguei na cena foi dois pés na porta Vim da baixada e não tive apoio Virado a década virou o jogo Vou fechar essa porra com chave de ouro Eu sei que tua mira agora Céu da minha mira Vendo a medida nos torres O T-Bot SPBG O T-Bot SPBG O T-Bot SPON O T-Bot SP Ian O T-Bot SPIN Obrigado.